Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri no seu olhar E as estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse mais por mim Se eu não te amasse tanto assim Talvez não vissem flores Onde eu vi Dentro do meu coração Talvez não vissem Talvez não vissem